Faltava abandonar a velha escola Tomar um mundo feito Coca-Cola Fazer da minha vida sempre o meu passeio único E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só e único Fiz eu seja o último romântico Os doutorais desfilam o céu no Atlântico Faltava reunir a zona norte e a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai no azul Só falta te querer, te ganhar e te perder Falta eu acordar, sentir-te grande pra poder chorar Me dá um beijo então Aperta a minha mão Doe-se é viver a vida assim Sem aventura deixa ser Tendo do coração Se é loucura então Melhor não ter razão Me dá um beijo então Aperta a minha mão Doe-se é viver a vida assim Sem aventura Já deixa ser Pelo coração Se é loucura então Melhor não ter razão Aperta a minha mão